Olá pessoal, hoje eu vim a fazer um vídeo, aí eu me deparo com esta florzinha perfumada, bem delicada e resolvi fazer o vídeo de hoje para vocês, para apresentar esta floração. Então se você gostou do vídeo, compartilhe, olha o aroma, delícia, delícia, um aroma bem suavezinho. Bom, se já gostou do tema, se quer assistir ao vídeo, antes se inscreva, clique no canal, sininho de notificações clicado para receber novos vídeos e bora para o vídeo? Bom dia a todos pessoal, eu me chamo Carlos Alberto, sou o criador do Colocando Verde em Nossas Vidas, nesse dia de hoje espero que todos se encontrem muito bem, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e hoje eu estava preparando um vídeo e eu me deparei, vou fazer um vídeo rápido, pretendo fazer um vídeo rápido só para mostrar uma floração, como eu estava falando para vocês, eu estava preparando um vídeo e eu me deparei com esta flor aqui, esta florzinha aqui que eu vou falar para vocês, linda, 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 não está totalmente aberta ainda, mas como o sol já se pôs, eu acredito que ela vai se fechar agora, não vai abrir mais, só amanhã, se bem que essa flor só dura um dia, um, um dia e meio, então já resolvi fazer esse vídeo para vocês, porque ela estava abrindo, mas o sol sumiu, então ela vai se fechar, acho que ela não se abre mais, tem um aroma muito suave, muito gostoso, e aqui eu tenho a floração do meu Telocactus 7 espinos, já é a terceira ou quarta floração que esse cacto me dá, tem mais duas florzinhas ali, tem um fruto já da última floração que não saiu daqui, não sei se ele foi polinizado, está aí, eu deixei ele e aqui, outra flor lindo, 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 é um cacto, já quem me acompanha no canal, eu já falei várias vezes sobre ele, é um cacto que se atrofiou aqui, eu cuidei, ele começou a sair mais saudável aqui em cima, essa parte de baixo murchou, mas ele está aí, firme e forte, continua dando flores, aí mais dois brutinhos vêm ali, flores lindíssimas, tá? Então pessoal, por isso, por hoje é só isso, eu vim compartilhar com vocês a floração do meu Telocactus 7 espinos, tá bom? Se vocês gostaram, clica, se inscreva no canal, deixe o like, se inscreva no canal, como disse, compartilhe com os amigos essa floração maravilhosa, e até o próximo vídeo!